Depois das graves consequências enfrentadas em Porto Alegre e outras cidades do Estado durante o período das enchentes, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas promoveu o Seminário de Saneamento e Inundações. O encontro promoveu discussões sobre as consequências sanitárias e como podemos enfrentar situações como essa. Conversamos com alguns palestrantes e convidados para saber como podemos identificar situações críticas e que aprendizados a catástrofe de maio nos deixou. A compreensão desse cenário é bastante complexa, porque para começar, como eu te falei, é um evento que foi a maior inundação que ocorreu na história do Estado do Rio Grande do Sul até o momento. Então muitas situações da compreensão desse cenário se deram pela primeira vez agora. Mas existe uma série de agentes envolvidos na compreensão do que aconteceu, que são a compreensão de como funciona a nossa rede de tratamento de água, como funciona a nossa rede de coleta de esgotos e de resíduos, como a falha desses sistemas que ocorreram em função da magnitude do evento, afetaram e, compreendendo esse processo, podemos, numa situação futura, mitigar o que a nossa sociedade sofreu em termos de doenças vinculadas à água, a falta de abastecimento, a falta de coleta de resíduos, etc. Também tivemos vários eventos extremos do ano passado e esse extremo, de certa forma, pegou a população despreparada e nossa infraestrutura também. Houve uma grande destruição. O que os estudos têm demonstrado é que, apesar desse evento ter sido extremo, ele pode ser mais frequente do que a gente imaginava, especialmente com a questão da mudança climática. As projeções de mudança climática apontam para um aumento na frequência e magnitude de cheias extremas como essas e também das situações de estiagem e situações de seca. Então, é muito importante que a gente se prepare, identifique essas situações críticas e busque por soluções para o enfrentamento de futuros desastres. Quando tem desastres, não só de inundações, mas outros tipos de desastres, uma das principais atividades é suprir saneamento básico, abastecimento de água, afastar os excretas das pessoas, prevenir o crescimento de vetores que causam doenças. Então, os órgãos que tratam desses aspectos, eles devem ter planos de contingência, por exemplo, quando determinado evento ocorrer, o que fazer já ter mais ou menos pronto os tipos de atividades que vão fazer para minimizar os problemas. A boa técnica e a boa ciência permite a boa improvisação. Então, foi o que aconteceu, de certa forma, em função de toda essa base que grupos como Unesa disponibilizam para a universidade e para a sociedade, que permitiu que o IPH tivesse, digamos assim, uma ação otimizada nesses eventos que ocorreram. É um momento muito importante para a gente discutir sobre o que aconteceu, sobre os eventos das enchentes. Então, vai ser uma oportunidade muito gratificante de a gente discutir sobre esses eventos e o impacto que causou na sociedade. Então, também é muito importante que todo esse conhecimento seja divulgado para a sociedade. Talvez o principal aprendizado é que a gente deva dar mais atenção a esse assunto. A gente está em um momento ainda de reconstrução do Estado. Não basta a gente reconstruir da mesma forma. A gente precisa, de alguma forma, mudar. Incorporando a cultura de prevenção aos desastres naturais, incorporando a adaptação à mudança climática. De alguma forma, a gente tem que buscar ser melhor. Nós, aqui do IPH, a gente se sente bastante orgulho que tenha contribuído bastante com informações científicas para ajudar a população, para ajudar os órgãos públicos a se prepararem e planejarem melhor. O IPH se sente feliz em poder contribuir com a sociedade, que é uma das funções da universidade, é atender esse público. Não só o estudante que entra, mas a sociedade em geral. E que estamos dispostos e disponíveis sempre que for necessário para os bons e maus momentos.